Olá pessoal do canal Vivências em Lazer, tudo bem com vocês? Eu sou o educador Bruno e no vídeo de hoje da série Jogos e Brincadeiras eu trouxe um jogo para vocês chamado Sílabas e Palavras. O Sílabas e Palavras é um jogo que se consiste em um dos jogadores deve dizer uma palavra e os demais jogadores devem dizer outras palavras que comecem com uma das sílabas daquela primeira palavra dita pelo primeiro jogador. Vamos para um exemplo? Se o primeiro jogador falar a palavra Tomate Tomate possui três sílabas To, Ma e Te Dessa maneira o segundo jogador deve falar uma palavra com a sílaba To como por exemplo Toalha O terceiro jogador deve falar uma palavra com a sílaba Ma Como por exemplo Maçã E o quarto e último jogador deve falar uma palavra com a sílaba T Como por exemplo Tecido E agora que vocês já sabem como o jogo funciona Vamos ver na prática? A primeira palavra é Panela Uma palavra que começa com a sílaba Pá Que tal Patins? Uma palavra que começa com a sílaba Né? Que tal Nervo? Uma palavra que começa com a sílaba Lá? Hum, não sei Como vocês puderam ver O último jogador não conseguiu completar a palavra Dessa maneira ele acaba sendo eliminado daquela rodada E dessa forma ganha aquele jogador que restar por último E conseguir completar todas as palavras propostas pelo jogo E é isso pessoal O sílabas e palavras é um jogo que pode ser praticado em diversas faixas etárias E principalmente de forma indisciplinar Requerindo atenção e conhecimentos gerais dos seus praticantes E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tenham curtido E brinquem bastante do sílabas e palavras E não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu like E ativar o sininho Para receber os nossos próximos vídeos E é isso Um beijão Tchau, tchau